Bom rapaziada, quando surge, hoje a gente vai analisar se a camisa branca do Palmeiras ficou tão legal quanto a camisa verde, tá? Então quem puder, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos pra mais um vídeo. E rapaziada, pra antecipar o vídeo, novamente eu vim buscar na loja física, mas o primeiro link da descrição já tá disponível a camiseta do Palmeiras da Puma Verde lá na Foot Fanatics. Acredito que a partir de segunda-feira já tá disponível esse modelo branco também. Então não esquece de dar uma passadinha aqui no primeiro link da descrição. Inclusive, gente, eu tentei deixar o foco aí no automático, caso esteja meio desfocado, eu tento dar um jeito aí de tratar na edição. Caso fique bom, vamos pra cima. Essa aqui é a sacola de ontem, tá? Lembrando mais uma vez, tá aqui embaixo no link da descrição, já tá disponível na Foot Fanatics. E as demais, acredito que é a partir de segunda-feira, beleza? Comprando na Foot Fanatics, não existe um cupom de desconto, mas automaticamente você tá ajudando o canal. Então se você não é de São Paulo, ou até se você é de São Paulo, fora do Brasil, a Foot Fanatics entrega pra você. Vamos lá. Eu já vi as camisetas, óbvio, então eu não vou ficar dando uma aqui, nossa, olha que muito bonita. Nossa, ficar aqui fingindo que eu tô surpreso com a camiseta ou algo do tipo, porque eu não tenho essa frescura, tá? Ela é mais bonita pessoalmente? Eu tenho que tirar o chapéu e dizer que sim. Ela tem um tecido mais agradável que a do ano passado? Pra quem gosta de um tecido mais liso, sim. Porque a do ano passado, ela era mais parecida com as costas dela, ela era mais áspera, né? O pessoal brincava lá no papel. E você vê que ela tem diferentes tecidos aqui, né? O tecido de trás da camiseta é um tecido, é um tipo de tecido. Ela tem esse detalhe aqui que eu achei bem legal. Eu não sei se vai focar aí na câmera, tá? Espero que sim. Ela tem esse detalhezinho que eu achei bacana. E ela tem essas duas faixas verdes aqui também, que eu creio que na hora que veste dá um bom caimento no ombro. Creio, tá? Então eu tô primeiro vendo, tá? E ao final do vídeo eu vou provar as duas, beleza? Agora, o símbolo ficou no bordado, tá? Então o símbolo, ele é um bordado. A gola, repete uma gola V também, né? Assim como na verde. O silk, não tem... Isso aqui é só sabendo, só usando mesmo pra saber. E essas coroas, né? Que eu não sei se vai estar aparecendo bem na câmera aí pra vocês. Eu acho que deu uma... Uma... Uma originalidade à camisa, né? Assim, diferente. Diferente do que a gente tá acostumado. Longe de ser uma camiseta feia, ela também tem... Pra quem curte musculação, aí curte as camisas mais agarradas no braço. Que não é meu caso hoje, que eu tô um frangão, né? Só que, pra quem gosta, ela tem esse elástico aqui também. Que não me parece, né? Um elástico que vai deixar, pelo menos, o meu braço apertado. Não sei. Vamos ver usando. Agora, galera, eu me apaixonei por essa aqui, cara. Essa camiseta, ela não estava nos meus planos pra pegar. Só que eu achei ela muito legal. Puma, nunca te pedi nada, né? Quem sou eu pra pedir algo? Mas por que que não as de goleiro trabalhar em 200 reais, né? Se a gente já tá falando aqui 2,69, aqui também precisava ser 2,69. Será que não dá pra trabalhar 1,99 pra torcida do Palmeiras? Pelo menos, 1,99. Então, gente, eu gostei muito da combinação, tá? De cores. Eu achei esse design legal. Eu gosto de azul marinho, tá? Gosto das roupas do Palmeiras aí. Sejam agasalhos ou outras roupas no azul. Então, eu achei essa camisa bem, assim, bem reforçada. Na verdade, eu sei, pra quem entende mais tecido que eu, Eu não sei se a tonalidade do tecido faz com que a camisa fique ou mais... Eu realmente não sei. A câmera deu uma travadinha, por isso que eu fiz um corte, tá? Então, assim, só que aparentemente me parece mais robusta. Não sei. Só que é a mesma coisa, entendeu? Então, por isso que eu tô falando que pode ser do tecido, da cor do tecido, do tingimento, eu não sei. Eu sei que eu gostei muito da camiseta. Então, eu vou fazer o seguinte. A gente vai experimentar. Eu vou, a gente, eu, né? Vou experimentar. Vou colocar a branca primeiro e depois a azul, beleza? E eu falo qual que eu gostei mais aí pra vocês. E quem estiver assistindo aí, dá uma nota pras camisas depois aí nos comentários. Lembrando que ainda tem a vermelha que eu não curti. Eu vi pessoalmente não curti. E curti muito a verde também. Aquela verde limão. No entanto, eu vejo que essas aqui são camisetas mais neutras. As coisas que você pode estar usando no dia a dia, aquela verde limão, aquela, né? Chama um pouco mais atenção. Quando tiver tudo disponível na Food Fanatics, farei também um review pra vocês das outras, beleza? Então, vamos lá. Vamos provar. Bom, esse ano que eu posso garantir pra vocês, tudo bem. Como eu falei no último vídeo, eu emagreci um pouco, né? Mas, ó, aqui tá a etiqueta, vai ficar meio estranho. Mas aos gordinhos, cara, fiquem tranquilos, tá? Porque essas camisetas, elas têm um... Eu não tô magro, né? Então, assim, creio que... Não sei como é que você tá aí, você que tá assistindo o vídeo. Mas elas parecem ter um caimento mais agradável, cara. Então, ela encaixa melhor no corpo. Eu gostei, tá? Aí, como fica nas costas. Gostei da camiseta. No braço, como eu disse, ela não fica apertada, ó. Tá vendo? E também não fica aquela sacola larga. Agora, vamos ver a azul, beleza? Depois você fala aí o que você achou dessa camiseta aqui. Bom, depois você comenta aí, ó, detalhe da puma aqui. Eu gostei. Gostei da camiseta branca. Bem confortável. Mais agradável ainda o caimento do que a verde. Ah, mano, ó. Eu sabia que eu não ia me decepcionar com a azul. Cara, fica bem ruim de... Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Camiseta azul. Gostei muito. Também, ela tem os cortes, na verdade, bem parecidos. Você vê que ela também tem as faixas da branca. Essa daqui eu gostei muito, mano. Gostei demais da camiseta. Eu gostei da cor da camisa. E gostei da camiseta por um todo. Eu volto a reforçar. Creio que é o meu papel aqui. Queria saber a sua opinião. No meu ponto de vista, essas camisas poderiam ser mais baratas. Pelo menos as de goleiro, né? Então a gente tá falando do valor aplicado. Na branca, R$2,69 de lançamento. Na verde, R$2,69 também. E nas de goleiro, todas R$2,69 também. As de treino, se eu não me engano, R$1,99. As camisas são bonitas. Quem sou eu pra julgar o seu investimento? Trouxe muito mais por conta do canal. E reforço. Eu acho que antes, eu sempre esperava, e acredito que muitos fazem a mesma coisa até hoje. E eu ainda faço também. Esperava virar o patrocínio. Ou virar... Na época mudava muito o patrocínio. Patrocínio que eu digo, né? O nosso Master não vai mudar com a Crefisa. Mas eu esperava virar a temporada pra poder pegar. Enfim. Aí só lembro de novo. Os passarinhos aí de fundo. Peço desculpa se estiver escutando muito aí. E comenta o que você achou das camisetas. Das três, nesse ano, é bem difícil eu gostar muito mais de uma de goleiro. Mas essa daqui foi a que eu mais gostei. Comenta aí embaixo se você gostou das camisetas desse ano. Dos lançamentos do Palmeiras. E conforme for lançando outras coisas, agasalhos, entre outros itens, a gente tenta trazer na medida do possível, né? Então, Food Fanatics, ajuda a gente aí que a gente tá precisando. Link na descrição se você quiser tá adquirindo através do nosso parceiro aqui do canal. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Até a próxima. E valeu!